Boa pra nós rapaziada, começando mais um videão aqui mano, Paulinho Milgrão na voz Rapaziada, eu tava querendo falar sobre a Mix 2020 mano, sabe a Mix 2020 a mais chave de todas as quebradas? É, tô rifando ela por 10 real mano, 10 real um número rapaziada Mano, não perde essa chance família, não perde mano, 10 real apenas um número e uma montadinha chave Cês tá ligado que o bagulho é louco, o bagulho até é chave mano Mano, vou descer ali embaixo agora, vou mostrar pra vocês a moto Mano, se você for de outro estado, de outro país, pode participar mesmo assim mano Tá sem dinheiro? Mano, eu mando o link pra você pagar com cartão, pra você pagar no próximo mês que eu vim a fatura Parcelas quantas vezes você quiser E mano, é isso, marcha pra cima do problema mano, apenas 10 real né fi? Vem com nós que é tiro certo E outra rapaziada, é a Garibalda mano, acabei vendendo ela, vou gravar um vídeo com ela, cês vai ver Porque vocês sabem aí né, que a rifa da Garibalda, o ganhador escolheu dinheiro Que ele era de menor, escolheu dinheiro E outra, pode participar de menor, de maior, velho, idoso, todas as idades mano Então é isso rapaziada, vamos pro vídeo, pro que interessa E mano, link na descrição aí ó, pra comprar o número da Mix 2020 aí Que essa moto aí é 2018, 2020, 2020 e hoje E é isso rapaziada, tamo junto, vamos pro vídeo Interessados em comprar a rifa, o link vai tá na descrição, não esqueça Tamo junto, é nóis Rapaziada, dá atenção mano, a moto que tá na rifa é por apenas 10 real Mano, cê vai perder essa oportunidade de ganhar essa moto Isso é louco O bagulho pilo Pilo, 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 pilo Vou gravar o motovlog com a bicha pra vocês verem O bagulho tá verdadeiro a moto rapaziada, não papo mesmo Atenção ao bagulho Vou gravar o motovlog com a bichona pra vocês verem E tá aí mano Qualquer lugar do país pode participar aí ó Aceita o cartão, boleto, transferência Entendeu? Só dá um salvinho que eu sei erro mano O número vai tá na descrição aí rapaziada Tá na descrição aí do vídeo Só entrar no link mano E participar Vou dar uma atenção lá pra você O número é apenas 10 real Mas tão transferências Que mais o que nego? 10 real cê acha que tem no canto da rua ali ó E é isso rapaziada Tamo junto E o brabo tem nome Mano vou arrancar essa churrasqueirinha Pra ver como é que fica isso aí Ó pessoal, pra me ver esse pé Como é que rala aqui E aqui Mano, eu coloquei pra dar um baratinho Baratinho nunca De quadro? É Qual a diferença daí? 14 Foi você que ralou aquilo não, né Paulinho? Foi Mentira, mentira Oxi, foi eu sim Tôs acreditando agora? Ai, caralho Ó os minutos, eu gravei Não diria a pouco Que moleque andou Vou abrir, tá Não, não Eu se tentei Eu sou a minha zona História é como? A bunda Você viu o vídeo lá, Menor? Você viu lá o vídeo? Você viu? Gostei, quantos anos? Eu tenho 14, carai Eu coloquei 12 Tio Bita falou 10, você viu? No vídeo Tio Bita falou 10 Os Menor esperto, vai Os caras é como? Olha lá, acho que os caras é vaginho Os caras é doido da cabeça Toda vez que eu gravo Parece que os caras sabem Vai lá, vai lá Para mim ver Eita Fica muito magra É lá Tem pica, velho Tem pica? Tem que mais Esse é o pessoal se querendo Mano, você está se matando aí Tem umas duas horas para colocar, né? Eu não estou com pressa Você está com pressa? Eu estou com, vou trabalhar Não, vai descer sem freio, sem freio Meu Deus do céu Olha o outro, olha o outro Sem freio Como é que está o chinelo? Meu Deus do céu Já está no chão, Jasmine Olha aí, meu Deus do céu Meu Deus Ai 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 Culpa do Paulinho aí, ó Culpa do Paulinho Você é louco? Eu achei que eu mandei eles descer, mano Os meninos estão bem, geral Eu sabia que era a guia de um lado, não foi cheio Onde eles queriam separar? Onde eles queriam separar? Meu Deus do céu Cadê a bike dos caras, mano? Os caras estão bem Os caras estão bem Meu Deus do céu Criança não se machuca não, velho Queria se machuca não Se fosse nós ali de bike A gente está dentro do portão Não Deixa eu apagar direto Deixa eu apagar direto Oxi, ia zoar a perna, braço Olha os meninos como que vem já, ó Os meninos estão doidos Essas porra, mano Você viu tudo, Abla? Você viu? Você viu? Você não viu, não? Eu não sei se você está gravando, tá bom? Calma, não está aí Ô, vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu estou Quem foi, Caio? Foi vocês dois aí, né? Foi, Daniel Mano, Zé é doido, mané Olha a bike, ele é feitinho Ele deixou a milha Aquela, sei lá Eu, ele entrou o bolo Ai, Daniel, não caiu de lá Não foi ele Eu gravei tudo Fala o Instagram de vocês Precisa eu seguir Você não tem Instagram não, né? Com o menino pode ir para Com o que? Dp. O meu é só vir Desgurou Os meninos é pó Olha aí, o menino que dominou a pop lá, ó Bateu no portão? Quase bateu, filho Mano, os meninos é doido Eu sou o Otávio, mas vai... E o que é? Acho que aí Aí, olha os caras na corrida Meu Deus, olha o carro, doido A lombada é a pior lá embaixo A lombada é a pior Olha o Ed, toma Olha o canto de lombada Esse cara é doido Sai louco, rapaziada Abre a foda, abre a foda Aí não é XR não, piote Desceu, parça Tá muito baixo Não é XR não, é XR Acho que não desceu não Olha o pedido que o budão tava meio baixo Esse ferrinho aqui, acho que tem que tá aqui no meio Ali que cê tava baixo Na hora que eu andei, ó, cê está, velho Doido Ai, cara! Ai, minhas mãos! Ai, foi fora! Eu vou fechar, vou fechar! Eu vou fechar! Alô, Jamal! Estamos chegando! Música